Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão One Tough Nut to Crack? One Tough Nut to Crack significa osso duro de roer, ou seja, uma pessoa, coisa, situação ou problema que é particularmente difícil de entender, resolver ou lidar ou uma tarefa difícil de completar. A tradução literal seria uma nós muito dura de quebrar. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ele é um osso duro de roer. He is one tough nut to crack. He is one tough nut to crack. Eu estou namorando ela e acho que ela é um osso duro de roer. Conseguir uma boa nota nesta classe será um osso duro de roer. Getting a good grade in this class will be a tough nut to crack. Getting a good grade in this class will be a tough nut to crack. Excellent! Faça agora uma frase com One Tough Nut to Crack nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, Basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class!